Vamos agora, agora sim Ao último vídeo da noite Crazy com Undercover Não Jubile, os cachorros estão Peraí Black Mamba é você? O Crazy também está em Kuangia? Você percebe que a gravadora Do Crazy Colocou aqui, ó Legenda, português brasileiro Mas, ó Mesma forma como me temes Isso aqui é português de Portugal, gente Na moral Deixa eu trazer o inglês Aqui, vai Aqui, vai Gostei desse drop Mas Eu não curti muito o verso 1 Eu gostei muito do drop O refrão foi maneiro Mas o verso 1 me agradou tanto Eu gostei muito do drop Eu gostei muito do drop Então Eu gostei bastante do refrão Mas o resto da música não me pegou Pode ser que ao longo do tempo Essa música cresça na minha mente Pode Mas até agora só o refrão que me conquistou Música Mãe, manda-cobaca-des. 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 É, a minha opinião não mudou, não. Achei a música agradável, curti bastante esse drop do refrão. Aquela enganada, né? Não é que é um fake drop, tá ligado? É um drop meio que minimalista. É anti-drop que o pessoal tá falando, né? Chama ultimamente. Gostei, tá? Mas o resto da música não tem algo tipo de especial que me prenda. Não que seja ruim, pelo amor de Deus, tá bom? Não que seja ruim. Ela só não me prendeu o resto da música. Mas, obviamente, né? A gente tem vários exemplos aí ao longo do tempo de músicas que, pra mim, são músicas bem normais, mas elas vão crescendo. A cada vez que essa música aparece, pra mim, tipo, num TikTok da vida, ou então, por exemplo, quando eu vou assistir algum react, que eu assisto uma porrada de canal de react, e a música pode ir crescendo e tal. E não, é uma enganada agradável, tá ligado? E esse anti-drop é muito agradável, mas o resto da música não deu aquele chan, aquela pegada extra. Que eu sinto essa necessidade, tipo, pra poder viciar numa música, ou ter vontade de ouvir a música constantemente. Mas nada... Tipo, nunca se sabe o que pode acontecer no futuro, né? Mas, enfim, povo, você que está vendo esse vídeo no YouTube, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.